e começando mais uma atividade mais um vídeo no canal leitura de tarô e baralho cigano para você tema de hoje vamos falar de amor vamos falar sobre amor o que vem por aí let's talk about love é os seus caminhos na energia afetiva independente da situação tá com alguém não tá é para você vamos ver o que que as cartas revelam aqui da energia que você tem para receber no amor beleza deixa seu like se inscreve ativa o Sininho vamos junto eu sou Leandro seu tarólogo sempre com muito prazer por aqui a gente vai letar Oi baralho cigano você tem as pedrinhas para escolher mas antes da escolha um mantra para geral aqui em para todo mundo hoje escreve aí participando nos comentários para ativar eu atraio amor e recebo agora então eu atraio amor e recebo agora escreve hoje participa ativa se conecta com essa energia e agora sim vamos para escolha aqui ó agata azul ou Jade são as duas opções na mesa hoje sente aí o que que a sua intuição te aponta na nossa mesa aqui hoje tem axé em ao seu Zé aqui ó nos acompanhando além do cigano que tá lá atrás né sempre fazendo a a nossa guarda também então agata azul ou Jade vai ficar primeiro na mesa a agata azul pertinho aqui do seu Zé a Jade logo na sequência e hoje o tarô tá completão aqui arcanos maiores e menores tudo junto vamos dar uma olhada nos seus caminhos afetivos aí E 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 aí dois de paus sua primeira carta vamos formar uma primeira linha de três aqui princesa de ouros Oi e o cavaleiro de ouros um temos uma vibração interessante aqui porque me conta uma coisa você você sente que tem buscado se relacionar com uma pessoa egoísta uma pessoa que vê mais o próprio lado do que outra coisa é muito mais o eu do que o nosso é o seu caso você sente que tá faltando parceria sente a pessoa não se colocar no seu lugar né tudo é o próprio próprio umbigo as próprias questões e quando você vai falar não tem tanta importância o que você tem a dizer tá tipo assim o negócio porque é o dois de paus que mostra essa energia que tá aí te acompanhando agora e por isso tem sido assim mas mas vem a princesa de ouros na sequência a princesa de ouros traz humildade então nós vemos aqui uma experiência que tá no seu caminho com quem você tá se relacionando ou buscando se relacionar de a pessoa reconhecer os próprios erros aqui de se dar conta de que tá faltando essa energia de parceria de se colocar a dois de que tem rolado aí muito de individualidade que leva o egoísmo então é quando a gente sobe demais o tom das nossas próprias necessidades e a gente se esquece que as pessoas à nossa volta também tem as necessidades delas e nem sempre o nosso lado é o mais importante é a prioridade então a gente vê esse reconhecimento e o cavaleiro que tá na sequência é o movimento de quem vem atrás porque será que desistiu de você de repente é uma pergunta que você se faz poxa pessoa é tão egoísta pessoa vê tanto só do próprio lado e me desconsidera então eu acho que isso é falta de amor por favor é porque não tá afim é porque não quer ou se já quis pode ter desistido então não o cavaleiro de ouros é perceber perseverar quase que não sai é perseverar é a pessoa que tem uma ambição aqui no sentido de ver um caminho para viver na sua companhia e buscar essa situação então essas três primeiras cartas trazem uma situação muito interessante porque a gente vê realmente essa coisa do egoísmo do próprio lado exacerbado aí como algo rolando para o seu lado como aquilo que tem acontecido mas a pessoa com quem você lida alcançando aqui humildade para reconhecer que tem agido assim que isso tem atrapalhado as coisas é uma pessoa que tem planos com você tem intenções e aí o cavaleiro de ouros é que traz essa ambição e mostra a pessoa que não desistiu que persevera só que assim tem que reconhecer que errou mudança de postura e vir atrás é mais ou menos como ir atrás para tentar aqui resolver um prejuízo né poxa não deixei a outra coisa legal eu quero que mude eu tenho que ir lá e mudar a gente vê esse cavaleiro de ouros como energia de procura para o seu lado como atitude de quem quer e sabe que precisa fazer acontecer que não pode esperar acontecer né então aqui as três primeiras cartas do tarot que abrem para você trazem uma vibração muito interessante de perspectivas do que de melhoria de um relacionamento de uma energia de mais parceria que pode se apresentar aí onde está faltando que provavelmente eu acho que é muito compatível com o que você tem passado né afinal é aquela sincronicidade dos oráculos você tá aqui comigo nesse canal entre tantos nesse vídeo entre tantos do canal nessa escolha de pedrinha entre as duas que eu te mostrei então tudo para você apontou na direção desse momento para você estar aqui se conectando com essa mensagem e como o tarot tá sempre falando da vida a gente sempre tem muito da chance de se reconhecer naquilo que o tarot tá falando sobre nós sobre o nosso caminho né e vem essa energia aqui de melhoria opa olha aí então isso já te dá um alento já te renova as forças internas aí para que você possa perceber que poxa tem uma luz né então a coisa não tá lascada né tem uma luz aqui dá para melhorar poxa será que o tinhoso vai reconhecer que erra né então é isso que tá batendo aqui sabe então assim aquela sensação de a gente lidar com uma pessoa que parece que ela nunca tá errado né tá certo o tempo todo e que tá sempre na razão é um pé no saco né você vê a coisa travar ali onde não precisava porque a pessoa dificultando que podia ser mais fácil né então a gente tem esse caminho aqui realmente de ser mais leve a partir de reconhecimento poxa realmente eu tô muito só aqui nos meus domínios na minha individualidade no meu ego tá na hora de sair daqui porque isso tá enroscando a vida a gente vê essa vibração rolando então favorece melhoria de relacionamento você que não tem alguém agora é pode ser o seu caso também né você acompanha da leitura aqui a leandro eu vim para o vídeo mas eu não tenho alguém para mentalizar eu não tô curtindo alguém não tô com saudade de alguém eu tô solteira eu tô solteiro ponto eu quero saber né aí o que vem para mim no nosso let's talk about love aqui né nosso falando sobre o amor então para você solteira solteiro o dois de paus pode mostrar você aí na sua individualidade e aí a principalmente o cavaleiro de ouros é movimentação da energia no seu caminho então a gente vê as coisas que podem gerar um movimento surgindo alguém aí inclusive porque a princesa a princesa no tarot compatível a valete é sempre energia nova sempre coisas novas que nós podemos receber valete a princesa tá sempre anunciando possibilidades ó então para você aí de repente encalhou na vida pode tá rolando uma vibe aqui de você tá muito perto de conhecer alguém se ativou o seu mantra ó não é à toa não é desencaixado o que eu fiz aqui começando o vídeo com você né eu falei lá tá eu atraio o amor e recebo agora então vamos ativar tá seguindo na sua leitura cavaleiro aliás rei de ouros tá aqui um reizão de ouros em energia próspera rei de espadas caraca e três de copas essa linha do tarot ficou interessantíssima em porque a gente vê realmente essa energia próspera de um rei de ouros a a energia que é muito importante no contexto que a gente tá lendo aqui para você porque o tarot começou com dois de paus que a individualidade que pode ser a pessoa realmente sendo egoísta com você né nós vimos isso mudar princesa de ouros bate uma humildade chance de reconhecer os erros e fazer um movimento que falta aqui até para se retratar para né contornar um prejuízo aqui sabe então aquela sensação de correr atrás do que não foi providenciado para viver como é que a gente pode falar a respeito disso né recuperar tempo perdido sabe então a gente tem essa vibe aqui caso você tenha mentalizado alguém essa energia batendo da pessoa com você e o rei de ouros é a generosidade que vem vamos dizer assim curar a energia do egoísmo você lida com alguém que tem sim algo de bom oferecer a você é o rei de ouros que ele provém tem generosidade aqui é ter o que oferecer e a gente vê essa energia então abrindo né a pessoa que sai ali dos próprios domínios do dois de paus e começa a abrir mais dessa energia para ser recíproco e olha aí o que eu tenho para te falar agora Leandro será que dá para ser mais recíproco o que eu tô tentando viver com este alguém tá aí tá na mesa para você né mas da reciprocidade porque a generosidade favorece isso tá agora devo te dizer uma coisa o rei de espadas que veio aqui mostra que você lida com uma pessoa que é sistemática e ponto né então assim disso você deve saber tá porque se você quiser bater de frente complica um pouco tá preciso te falar que complica um pouco a gente bater de frente com o rei de espadas é mais ou menos como bater de frente com o imperador o rei de espadas tem uma energia que chega muito perto da energia do imperador então você sabe né vai contrariar o imperador ele vai fazer um jogo duro com você o rei de espadas também tá o rei de espadas é aquele que gosta de ter autoridade sabe de quem gosta de sentir que tá no comando das coisas é importante para essa pessoa que de repente você tá mentalizando agora aí né se você tem alguém para mentalizar então é a pessoa que ela tá disposta a se aproximar afetivamente de você porque o 3 de copas traz força de sentimento inclusive traz energia de reconciliação para quem brigou então olha aí né você que veio para leitura buscando ver os seus caminhos o que vem por aí né enquanto nós estamos falando sobre amor poxa brigamos será que tem volta reconciliação reaproximação inclusive o cavaleiro já tá na mesa mostrando movimento para isso tá essa carta 3 de copas mostra alguém que gosta então e não é pouco tá 3 é abundância de sentimento aqui não é pouco sentimento que tá presente nessa carta e ela favorece sim é reaproximação reconciliação um caminho que pode ser de uma nova chance a dois de quem vem buscar isso com você mas saiba né aqui a gente tem se você tá começando a sacar junto comigo a humildade da princesa de um lado né de quem reconhece que sim realmente eu tenho sido egoísta mas tem certos pontos dos quais eu não abro mão que é o rei de espadas tá então tem um meio termo aqui você tá lidando com alguém que é uma pessoa que tem uma predisposição sim para para ter uma humildade em alguns pontos reconhecer alguns dos erros né algumas das atitudes que não têm sido legais com você mas tem alguns outros pontos onde a pessoa não vai abrir mão então você tem que tomar muito cuidado se você de repente tá colocando muitas condições para uma reaproximação né e detalhe exatamente essa informação veio no vídeo de ontem no nosso tarô com numerologia para semana onde nós vimos o que só lembrando aqui para você um pedacinho tá se você não assistiu o vídeo de ontem do canal numerologia tarô falando da semana fica o meu convite vai acrescentar para você tá mas o que que a gente viu lá só um spoilerzinho para você é semana de fazer as pazes semana com energia para reconciliação mas pode atrapalhar a gente ficar pesando tudo na balança e colocar muitas condições para aquilo que a gente quer ver funcionar a gente tem que abstrair a gente tem que relevar tem que ser leve tem que soltar levar peso carregar o essencial para continuar caminhando e isso gera o movimento da vida né movimento que a gente tá buscando encontrar as nossas coisas isso tava no vídeo de ontem tá então assim se você tá lidando com alguém que traz essa característica do rei de espadas e você tá vendo que a pessoa gosta de você que pode reconhecer alguns pontos mas os outros não abre mão não força barra nesses pontos onde você já de repente vai saber que é importante para pessoa manter uma tal situação continuar agindo de uma tal forma não isso eu não vou mudar porque isso assim sou eu se você quiser que eu mude isso é como se você quisesse que eu fosse outra pessoa e eu não posso ser outra pessoa eu sou assim então se você gosta de mim tem que aprender a gostar como eu sou tá ó então é dica para você você às vezes a gente fica querendo moldar o outro né sabe aquele negócio de você se apaixonar mas você já vê os defeitos da pessoa aí você começa a pensar não mas daqui a pouco a gente tá junto pessoa vai mudando aí você vai querendo forçar a barra com o outro não ó isso você não pode fazer isso você tem que mudar aí você tá querendo transformar o que a pessoa é então assim você se apaixonou pelo que a pessoa é ou pelo que você gostaria que fosse né você não vai conseguir transformar o outro não rei de espadas vai se posicionar nisso e vai fazer jogo duro se você forçar a barra nessa condição tá é alguém querendo mais com você é a pessoa disposta a se reaproximar então sente sua falta sim caso esteja longe né para pessoas afastadas a gente pega sentimento de saudade aqui e a pessoa que pode fazer esse movimento mas também tem os próprios termos tá então para você que gostaria muito de ter uma nova chance com quem você ama e a pessoa que se distanciou né saiba fazer as suas concessões aí né então é muito importante isso as de paus abrindo caminho então tem energia para mais possibilidades é o caminho afetivo se abrindo para você na energia de um as e isso traz força espiritual também por trás da história tá então a gente percebe que aquilo que você tem buscado viver tem uma conexão espiritual também isso ajuda a explicar porque você sente o que você sente que só você sabe né de repente aquele negócio que dá tudo errado mas tem a força do sentimento que tá sempre ali com você por quê porque tem sempre alguém aliás tem sempre alguma coisa ali que te fala que por mais das dificuldades você não deveria desistir porque existe uma ligação espiritual também isso são geralmente os testes as provas da vida né o as de paus abre caminhos então a gente vê o que pode ser uma nova etapa para você no amor seja com quem você queira voltar seja você que tá buscando criar novas possibilidades aí para viver para conhecer gente nova nós temos sim essa condição aí tá então na linha anterior nós vimos essa energia do que pode ser uma nova chance a dois de reconciliação para pessoas afastadas ou para quem está simplesmente na sorteirice querendo receber coisas novas da vida a vibração de dois reis é força de força de conquista né assim força muito grande de conquista com três de copas é energia afetiva se apresentando então você tá realmente no momento legal para conhecer alguém a Leandro eu até gosto da pessoa mas poxa tanto problema é tanta zica que eu já não sei se eu pudesse conhecer alguém diferente se a vida me mostrasse um outro outro caminho eu acho que eu iria topar pode ser o momento disso para você também pode tá aqui na mesa né então a gente conforme vai recebendo tarô a gente vai conectando energias para nossa vida também o tarô tem esse lado porque não são meras cartas aqui né a gente tá abrindo portal de energia ao ler tarô então é sempre muito interessante você receber o tarô você participar do tarô né não precisa estar sempre pagando consulta aqui é coletivo não é só na minha energia consulta é diferente é mas se você tá aqui no dia a dia também você tá sempre conectando energias uma dica para você é não embolar muita coisa preciso ver 10 vídeos por dia para ver o que 10 tarólogo fala para confirmar o que um falou com que outro falou para ver se é igual aí você começa a se atrapalhar e aí você vai ficar na vida então tem uma diretriz veja quem você gosta de assistir veja em quem você confia receba o tarô e aí absorva assimila essa energia para ela começar a funcionar para você se você começa a embolar informação demais assiste 5 10 canais né e ver o que quer ver o que todo mundo fala aí você percebe que é excesso né e aí tudo que é excesso é desequilíbrio e por isso que não funciona para você tá então beleza as de paus é abertura da energia afetiva se apresentando nos caminhos para você ter a chance de uma reconquista ou de novas possibilidades isso tá na mesa para você tá depois a gente vê o quatro de copas e a gente vê o rei de copas o que que essa abertura do as de paus tá trazendo para você como favorecimento uma transmutação muito interessante na energia afetiva você saindo do quatro de copas onde são as preocupações é a a percepção que você tem da coisa que não tá indo por um caminho legal e aí você começa a entrar no negativo no pessimismo não vai dar certo e a sua cabeça começa a ir para esse lado né onde a gente já começa a ver a vaca indo para o brejo e tal e a gente entra nessa vibração o tarô mostra que a abertura da energia afetiva a gente tira desse estado de preocupações de muita minhoca na cabeça de né um mental muito negativo pensando muita besteira poxa vai dar errado poxa não sei o que a sua energia virando disso para o rei de copas que é força de conquista de sentimentos e é você no domínio das suas emoções se nós vemos esse rei de copas ele diz algumas coisas primeiro você no momento da sua vida onde a sua energia afetiva tá aqui realmente recebendo uma transmutação muito importante tá é você com a chance de conseguir se firmar emocionalmente isso diz muito respeito a você estar com alguém a conseguir melhorar a sua relação tá é a você se estabelecer e esse rei também fala de você lidando com alguém quem você pode confiar tá você que tem aquela insegurança porque a pessoa não se abre com você porque tem certas atitudes que você acha suspeitas ou é a sua própria insegurança que te leva sempre ao ciúme a necessidade de ver o que o outro tá fazendo fazendo para ver se você pega certas coisas né e quanta gente quanta gente que vai nessa daí quanta né então o rei de copas ele é o bom coração e ele é a lealdade também tá então assim aprenda a confiar isso é a paz que você precisa ter também se você não consegue trabalhar essa energia para estar com alguém você vai ver que dificilmente as coisas valem a pena a sua paz deve estar preservada e nem sempre é a necessidade do outro de ficar te tranquilizando o tempo todo é você trabalhando a sua autoconfiança quer saber beleza né eu preciso é ter essa confiança e a pessoa tem o caminho dela a gente não nasceu grudado eu não preciso ficar sondando stalkeando com quem tá o que tá falando quem adicionou quem deu o like deu like aonde sabe então sair de neura é muito importante aqui o tarô então mostrou vibrações muito boas aí nos seus caminhos afetivos tá nova oportunidade no amor caminho que se abre para reconquista né nova chance a dois ou você buscando conhecer alguém diferente tá vibrando aqui tem a parte do egoísmo reconhecimento humildade procura não tem desistência mas saiba como eu te falei é a pessoa que tem a generosidade tem o que te entregar o que oferecer mas também tem os próprios termos não queira ficar constantemente mudando as atitudes do outro modo de ser do outro porque aí não funciona mesmo aí a pessoa se afasta tá então o tarô nos trouxe todas essas percepções vamos para o baralho cigano agora tá curtindo aí que que você tá achando dessa prosa hein no nosso let's talk about love aqui hein então deixa o seu like se inscreve ativa o sininho e tem baralho cigano aqui pro se não acabou não chega mais ó e nós temos a carta da carta e a mulher é energia de comunicação direcionada a você e veio pertinho do cavaleiro ali do tarô essa vibração do baralho cigano ou seja tem procura no ar hein tem essa movimentação é a pessoa que tem algo a te dizer e o que pode ter a te dizer olha a combinação do tarô com baralho cigano como costuma conversar né porque abre a comunicação direcionada a você relacionada aqui a essa postura de quem começa a reconhecer que tem sido egoísta e que precisa ter mais reciprocidade na causa né então é a movimentação gerando essa conversa e é claro que isso ajuda o que mais o baralho cigano mostra carta do caixão e a lua o caixão ai meu Deus então é o término de tudo não o caixão não tá fechando a leitura tá vindo no meio então ele tá mostrando alguma transformação aqui importante né ciclo mudança de ciclo uma energia que fecha outra que abre isso mostra então chance de vocês recomeçarem aprendendo a deixar coisas para trás aprendendo a pôr uma pedra por cima de determinados assuntos a energia do caixão ajuda muito nisso tá e aí abriu a comunicação é a chance de sentar para conversar senta aí jovem vamos vamos abordar vamos prozear vamos abordar esses trem aí vamos falar das coisas que nos importa né então a gente consegue resolver botar uma tampa em alguns assuntos fechar tá aquela energia até para não ficar voltando em velhos assuntos se não sabe aquele negócio de sempre ter a pedrinha para jogar na cara do outro né tá tudo bem aí numa bela discussão a mas e você aquela vez pô tá que varia de novo né a gente não supera isso aqui é a superação tá então novo ciclo entre vocês dica então aprenda a deixar coisas para trás também tá não ficar remoendo a você aquela vez aquele dia e tal esquece tá para ter mais chance no amor e aí essa energia transformadora do caixão então faz surgir força emocional na lua do baralho cigano então isso traz a vibração do amor no ar né favorece conexão afetiva com mais ou menos essa condição assim olha de vocês simplesmente colocarem uma pedra daqui para trás e beleza não vamos voltar lá para fazer dar certo daqui para cá não adianta ficar voltando vários assuntos aquilo lá faltou resolver resolvido está pensa assim começa a treinar esse essa forma de ver porque vai te ajudar tá bom depois nós temos a foice aqui do baralho cigano olha como vem essa energia transformadora muito importante mesmo né o caixão e a foice limpeza de certas vibrações aí que tem atrapalhado e isso traz a torre do baralho cigano que é vocês conseguindo se estruturar se fortalecer vivendo algo mais sólido a partir de uma força emocional que ela é redescoberta digamos assim para você mentalizando alguém né e quando vocês conseguem limpar certas energias aí vem a torre a torre do baralho cigano e do baralho cigano que é uma energia muito bem estruturada ou seja o que que tá pelos caminhos aí é a chance de recomeçar é a chance de reconstruir relacionamento ou é a chance de você refazer a sua vida amorosa caso você esteja como eu falei na sorteirice agora poxa encalhei sei lá não tá rolando tô com a chance aí de conhecer alguém de recomeçar no amor sim isso tá totalmente aqui para você você mas você tem que limpar certas energias internas aí também né de mágoas daquilo que te traumatizou emocionalmente de repente de traição que você sofreu sei lá cada um com as suas questões né mas caixão e foice aqui te pede muito disso de sair fora de certas energias zerar mesmo para que você veja o seu momento como recomeço para que você tenha força de recomeço tá aí isso tá aqui para você que mais estrelas e chave e aí fechamos o seu baralho cigano então a carta das estrelas mostra proteção espiritual no seu caminho afetivo e a chave é energia de solução tudo podendo se resolver ou seja você agora tá vivendo aí uma situação que não tem solução é causa perdida não porque a chave do baralho cigano veio fechar a leitura mostrando que tudo se ajeita que tudo se resolve que você precisa também aprender a confiar a força espiritual das estrelas também trazendo a solução tá isso pode ser indicativo também de você perceber os sinais porque pode ter vias de solução por meio da espiritualidade você recorrer aí aos meios espirituais que você quer dizer então vou lá fazer um trabalho uma simpatia um adoçamento não não é disso que eu tô falando tá é de você se fortalecer espiritualmente para que você tenha as suas próprias questões resolvidas tá tudo se resolve tudo se ajeita para você confiar a estrela traz horizonte para ser vivido não mostra de jeito nenhum caminho fechado no que você tá se propondo tá bom então gente ó falamos sobre amor para você o que vem por aí essa foi a leitura para quem esteve na ágata azul curtiu o seu like muito importante se inscreve ativa o sininho fica aí pelo canal agora eu vou recolher vou trocar a pedrinha e ó que essa prosa rendeu em vamos ver é a prosa rendeu eu pretendia dar uma esticada mesmo para te trazer informações e cumprir esse papel com você ainda tem agora galera que vai receber a leitura da Jade, né? Trocando aqui, ó. Saindo a Agatha Azul, vindo a Jade pra pertinho do seu Zé. Então, vamos falar de amor, o que vem por aí, você na vibração da Jade, hein? Só lembrando, já participou nos comentários ativando o mantra? Eu recebo o amor, aliás, eu atraio o amor e recebo agora, né? Então, se você não participou, manda ver aí, escreve. Abrindo o seu tarô, o Papa é a primeira carta, hein? O Papa, o Seis de Ouros e o Cavaleiro de Ouros, veio na mesma posição, hein? Cavaleiro, tava aqui, tava exatamente aqui agora, na mesa, voltou. Ele gostou, ele gostou de ficar aí, né? Então, beleza. Aqui, suas três primeiras cartas. O Papa, o Seis de Ouros e o Cavaleiro. E isso é ótimo presságio pra sua vida amorosa, pros seus caminhos afetivos, porque o Papa é força espiritual que se apresenta, que ajuda a resolver dificuldades, é energia de acolhimento, é diálogo que se abre aqui, é a gente conseguir alcançar mais da empatia pra compreender as necessidades da outra pessoa. Então, isso traz conexão e é força espiritual que tá reaproximando pessoas afastadas. Na energia do Seis, que é reunião, é a energia de troca, de compartilhar realmente possibilidades pra vida e isso gerando sucesso. Então, tem muito pra funcionar com quem você tá buscando mentalizar agora, com quem você tá mentalizando, na verdade. Poxa, pode ter aí uma reaproximação, pessoas afastadas? O Seis de Ouros tá mostrando que sim e é a espiritualidade favorecendo a causa aqui, o Papa que vai ajudar na conversa, a abrir essa energia pra que tenha acolhimento. E o Cavaleiro de Ouros é a movimentação dos seus caminhos amorosos aí. É a coisa que tá meio, de repente, nas águas paradas, se movimentando, né? Força de movimento, coisas que acontecem, procura. o Cavaleiro de Ouros é a persistência, então isso é muito importante pra você. Não desista do seu amor, não desista daquilo que você sente, porque a gente vê uma energia de melhoria pra quem tá vivendo dificuldades agora, tá? A gente tá dentro de previsões, né? O que vem por aí. Então a gente pega essa força espiritual que traz melhoria, que traz reaproximação, o Cavaleiro de Ouros te pede persistência, não desista e ele fala que também a pessoa de quem você gosta não desistiu de você. De repente vocês andam vivendo percalços aí, né? E podem ser dificuldades espirituais que atrapalharam as coisas, já que a primeira carta deu um tom aqui muito interessante pra isso, o Papa, né? Então, aí já vai um detalhe, não é pra você ficar encasquetando com isso, ah, então será que tem magia, será que não sei o quê? Se aconteceu algum problema espiritual, a gente vê agora a vibração do Papa que vem pra você na mesa organizando as coisas. Então, assim, se teve um problema desse tipo, ele passou, ele tá passando, não tem que correr atrás, não tem que esquentar a cabeça, tá? Não tem que sofrer por conta disso, não. Aqui a gente vê reaproximação. Pra quem tá solteiro, pra quem tá solteira, né? Então, eu tô tentando me dirigir a todo mundo nesse vídeo. Essas cartas falam do quê? Daquilo que pode ser conquista amorosa pra você proveniente da sua busca. Então, se você tá querendo alguém, você tá precisando ir atrás agora. É a energia do cavaleiro que te pede esse movimento e o seis de ouros mostra que você tem conexão pra alcançar. Junto com o seis de ouros e o Papa, tá? Mas é o momento, realmente, de você criar situações pro seu caminho, né? Ficando em casa, ah, eu tô lá, eu tô me movimentando, eu baixei o Tinder, será que é o suficiente? Né? Às vezes a gente tem que, sei lá, ir atrás, frequentar a academia, entrar num curso presencial, frequentar lugares, lidar com pessoas, é assim que a gente cria conexões, né? É assim que a gente dá oportunidade pra vida. Então, você na sorteirice tem essa indicação e é o momento onde você tem força pra conhecer alguém sim, tá? Pessoas afastadas, energia de reaproximar, certo? Principalmente por ajudinha espiritual aqui. O que mais? O tarot te traz seis de copas, estrela, três de paus. Olha! Então, assim, pra quem tá longe aí, tem saudade rolando, tem, o seis de copas é a nostalgia. Então, é você sentindo falta dos momentos a dois? É outra pessoa também. Então, tem reciprocidade, tem uma sintonia rolando aqui, vocês na mesma faixa de energia. energia. Então, sabe como você pode ter confirmação disso? Se você, de repente, anda passando dias aí onde você tá notando que se intensificou a presença energética, sabe? Dessa pessoa aí pertinho de você. Poxa, eu já sei que eu gosto, então é normal, eu penso na pessoa mesmo. Mas tem aquele dia onde você até se desconsente, você fala, nossa, eu tô pensando demais na pessoa e a saudade apertou e sei lá, o sentimento hoje tá mais forte. Você sabe como é que é isso, né? Tá rolando? Me conta. Escreve aí. Tá rolando. Escreve só pra mim, só isso. Tá rolando. Por quê, gente? Porque é você sentindo falta e a outra pessoa sentindo falta também. Bateu essa energia das lembranças que estão rolando de ambas as partes. Então, isso conecta. Isso vai intensificar as coisas para ambos os lados aí, tá? Então, associado a isso, é só a lembrança? Ah, aquilo lá que a gente viveu foi bom, né? Mas, fazer o quê? Acabou. E às vezes é bom lembrar, mas é a consciência de que acabou e não tem mais e então não faremos nada a respeito. Será que é isso? Não. Porque a próxima carta, né? O seis de copas é que tá trazendo essas boas lembranças. É a nostalgia, então sentir falta. Isso tá reconectando vocês, tá? Pra pessoas afastadas. E aí gera a estrela, que é a vontade de viver mais daquilo que já foi vivido. O que não significa voltar no passado e querer que seja igual, mas é, assim, uma disposição de criar novas situações a dois, tá? E o três de paus é justamente esse olhar pra frente. É a consciência de que é pra frente que se caminha, então não se trata de querer reviver o passado. mas é de estar novamente com alguém que já foi muito bom pra nós, muito boa, enfim, né? E aí a gente desejar novamente essa companhia pra criar mais momentos, tá? Então a gente tem o quê? É... Energia muito forte aqui que favorece sim a reconciliação entre pessoas afastadas, entre pessoas que brigaram, tá? Nós vimos isso na primeira linha, a gente tá vendo isso se mostrar como continuidade na energia pra você, ou seja, tá muito forte essa vibração. E aí, assim como eu fiz pra quem participou na Ágata Azul, devo te dizer também que se você não viu o vídeo de ontem, Tarô e numerologia pra semana é muito legal porque o tema foi justamente fazer as pazes, é o que a numerologia traz pra semana com o Tarô, é força de harmonia, de reconciliação, e lá você vai ter detalhes de como fortalecer isso no seu caminho pro seu favorecimento no vídeo de ontem, tá? Se você não viu, busca assistir, tá? Como foi falando sobre a semana, então você vai ver hoje tá tudo valendo, aproveita, ok? E aqui, então, tem essa percepção, o que é muito importante pra você também, poxa, se você tá com saudade de alguém, saiba que não se trata de reconquistar pra viver exatamente tudo como era antes, mas é pra viver novas possibilidades tendo a mesma companhia, né? Por que que isso é fundamental? Porque o Tarô tá dando todo o sinal aqui de que você tem muito pra ter uma nova chance com quem você gostaria, mas você pode cair na cilada de repente de fazer comparações, você não era assim, não, não era assim entre nós, tem que ser daquele jeito, e aí é a cilada, comparações, por quê? O passado tinha aquelas determinadas condições que no presente já são diferentes, então as possibilidades de agora serão diferentes também, tem muita conexão pra funcionar, mas essa clareza vai fazer toda a diferença, tá? Não se trata de reviver coisas do passado e sim de viver coisas novas, então cuidado com querer comparar o que já foi e o que já é, o que já, o que tem pra ser realmente será diferente daquilo que foi, isso é um processo natural da vida. Aqui nós vemos uma força espiritual que te acompanha também, é a proteção que você tem pra te ajudar a viver o que você está desejando, tem a estrela, tem o Papa, então assim, tem ligação espiritual, isso te ajuda também a compreender a força do seu sentimento, porque você sente o que você sente que só você sabe, como até já comentei, né? Então a gente tem com a estrela agora um pouco mais dessa energia que o Papa já trouxe, dessa ligação existente entre você e quem você gosta, né? Pessoas solteiras aí, o que que nós temos? Ó, então você tem uma energia que se abre na estrela, que é a esperança, que são novas perspectivas, com três de paus, que está trazendo horizontes pra você alcançar novas possibilidades, mas você vai desperdiçar isso se você ficar vibrando lá no passado, né? Então é aquela coisa de você ficar travando na vida porque você não sabe se quer ir pra frente ou pra trás, né? Conhecer gente nova ou tentar resgatar sentimento do passado. Sabe aquele tema que às vezes aparece nas leituras de tarot? É um amor do passado ou um novo amor? Por quê? Eu não sei em quem eu aposto, eu não sei pra onde eu vou, eu não sei se eu ainda continuo tentando por aqui ou se eu fecho essa porta pra vir pra cá. Você tem que se resolver nisso. Se você ficar dividida, toda a energia que você divide na vida não funciona. Não funciona porque aí você não coloca um foco de ação nas coisas, tá? É por isso que a gente fica aí sapateando e não chega a nada porque a gente não faz determinações, a gente não aponta, né? Apontar, mirar fogo e é por aqui e vai dar certo porque a minha energia tá toda aqui. A gente não faz isso. A gente geralmente fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali, essa pessoa, essa pessoa, ah, mas e o fulano? Ah, mas e se eu fizer isso? Aí você realmente enrosca. Muito cuidado. Tá? Você que tá, você que é uma pessoa solteira agora querendo se reconstruir no amor, conhecer gente nova, né? Ser feliz, o que é o seu direito, mas você tem que realmente desvincular coisas que já passaram, né? Bom, seguindo aqui no tarô pra você, rei de paus, oito de ouros e justiça. o que que isso vem mostrar? Um processo de amadurecimento pra você vivendo o amor agora, então é chance muito legal de você lidar com alguém que tenha essa maturidade pra te oferecer, pra trocar com você. Junto com o oito de ouros, então, na verdade, essas três cartas aqui trazem um processo de maturidade muito interessante pro seu momento afetivo, provavelmente falando muito sobre você, sobre a altura da vida na qual você se encontra e a percepção que você tem do quanto é importante firmar uma parceria, porque não é fase de oba-oba, de aventurinha, de casualidade, isso não tá combinando com você, certo? E aqui, essas cartas mostram que é exatamente o tipo de conexão que você tem pra alcançar também, tá? O rei de paus que traz a energia masculina, então, poxa, eu vou conhecer, né? Você mulher, vou conhecer um cara aí, e aí o cara vai ser um fanfarrão? Não, né? O rei de paus não é o fanfarrão, não, tá? É quem tem uma sabedoria, quem tem uma experiência pra oferecer, é quem também pode, então, ter a mesma intenção que a sua. Nós vemos reciprocidade nas intenções. Leandro, qual a intenção da pessoa comigo? O que que fulano, o que que fulana quer? A gente tem, né? A energia de levar a sério. O oito de ouros aqui, que é o bom senso pra gente ter as soluções na vida, se dedicar do jeito certo as coisas pra elas funcionarem e a seriedade da justiça, tá? Que faz a razão passar à frente pra gente não ir só no processo emocional, se estabacando e atropelando, indo de cabeça e se ferrando e você sabe como é que é, né? Então, isso também é muito importante pra você agora. É uma energia muito forte aqui de reconciliação, de você conseguir se refazer no amor, de conhecer gente diferente, tem esperança, perspectivas, energia de futuro que abre, movimentação, tá? Força espiritual acompanhando. Mas é muito importante que você tenha também a sua cabeça no lugar pra se colocar no que você tá vivendo e não se entregue 100% só às suas emoções. Sabe aquela coisa? Principalmente gente solteira. Ah, eu vou me apaixonar e depois eu vejo. Não, primeiro veja pra depois... Ah, mas eu não mando no coração. Começa a treinar isso. Né? Os seus instintos mandam em você ou você manda nos seus instintos? Sabe? Então, assim, eu vejo muito isso, né? No tarot. As pessoas que elas... Assim, e aí você sabe por quê? Você entende por quê? Porque é a carência. Você tá sem alguém, o primeiro que apareceu e te deu atenção te torna especial. E aí você... Nossa! então isso mostra você muitas vezes vulnerável, tá? É culpa sua? Não, mas eu tô te ajudando a perceber pra você não cair em ciladas, né? Porque senão a gente cai nessa e aí qualquer pessoa que nos faz um elogio na rua a gente já vai começar a se apaixonar. E aí o que acontece? Depois você sabe muitas vezes, né? Que você se ferra. Então, assim, a justiça te traz a base de observação. vamos pesar um pouquinho nessa balança, vamos colocar a razão à frente da emoção, vamos ver o que são as coisas, porque isso vai te ajudar a medir a sua entrega, você não vai de cabeça, você entendeu? Então, a justiça na sua leitura te pede também essa postura nos seus caminhos afetivos, tá? Pra que as coisas tenham mais equilíbrio pra funcionar pra você. um outro aspecto desse arcano também é a força da justiça divina, que são as reparações. Mas não que a gente deve ficar tanto atrás, até porque isso tá na energia da semana, com a numerologia de ontem, certo? Não é semana pra gente ficar querendo colocar condições pra ter as coisas, ah, fulano errou, então tem que se desculpar, será que se arrepende, precisa ter uma reparação aí, né? Eu quero que a justiça se faça, até porque a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pede justiça, porque a gente não sabe o tamanho da nossa conta espiritual, né? Às vezes você vai pedir justiça, você começa a ver a sua vida, nossa, te bater, porque você fala assim, aí a energia suprema fala, olha pra você e fala, mas você não pediu justiça? Vamos checar aqui o seu histórico, o que você aprontou nas outras encarnações? Então, agora você pediu a justiça, nós estamos reparando aí, pra você a conta era essa mesmo, aí você toma, né? Então a gente não sabe, a gente não sabe o que aprontou por aí, então a gente tem que evitar se colocar na posição de quem julga, o outro erra, nós também, então vamos abstrair disso, né? Pra que a gente possa ter mais das nossas conquistas sem ficar impondo tantas condições, né? E, assim, achando que sabemos o que o outro deve ou não deve fazer, esse é o ponto, tá? Vamos no baralho cigano agora, gente? Mas essa energia aqui é de muita maturidade, tá? Isso combina muito com você poder lidar com gente que leva as coisas a sério, então, o tarot tá mostrando um risco muito reduzido, realmente, de você lidar com fanfarrão agora, com gente que não quer nada, né? Que não se compromete, tem uma energia aqui mais de construção, de dedicação, tá? Você tá conectando tudo isso pra si, isso vai te ajudar a fortalecer relacionamento, a encontrar alguém que tem os mesmos propósitos que os seus, né? A dica é realmente ter o equilíbrio da justiça pra você não ir de cabeça, até porque isso te ajuda no tal do dedo podre, que muita gente fala por aí, né? Ah, eu tenho dedo podre, por quê? Começa a perceber se algumas vezes na vida onde isso te aconteceu não foi exatamente o que eu falei aqui, onde você tava carente e o primeiro que te elogiou você já foi. Faltou medir algumas coisas, né? Então, vamos no baralho cigano agora? Tá curtindo aí? Deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve, como que vamos? Let's talk about love, estamos falando de amor, o que vem por aí, presságios, previsões pra você, né? No baralho cigano, nós temos o navio e o sol, olha que visão magnífica do baralho cigano aqui, hein? Por quê? O navio coloca a sua vida amorosa em outros rumos e pra onde que esse navio tá navegando? Pro meio de uma tempestade? Não, pra onde tem um céu ensolarado ali, olha, na energia de felicidade e de sucesso do sol. Então, o baralho cigano tá trazendo aqui uma previsão de mudanças muito positivas na sua vida amorosa, de você conseguir colocar o seu barquinho aqui, numa direção onde você encontra o sol, que é a felicidade, que é as coisas que funcionam melhor e aí você lidando com alguém que tenha transparência com você, a luz do sol que tira as coisas das sombras, né? Isso é muito importante. até pra que você possa se sentir mais firme, pra que você possa ter mais do seu equilíbrio na justiça, né? É muito importante que a gente possa ter a oportunidade de lidar com quem seja disposto a abrir o jogo pro nosso lado e não fique escondendo coisas, não é isso? Então, aqui nós temos essa situação, tá? Você que justamente vive esse problema, vai, vamos dizer, ah, eu tô num relacionamento, mas o problema é que eu percebo a pessoa que ela tá sempre parecendo esconder alguma coisa e eu acho que tem algum assunto que a gente precisaria conseguir esclarecer, vocês vão conseguir? Tá aqui, tá? O baralho cigano mostra que isso tá sendo favorecido aí pra conversas que faltam, pra esclarecimentos, né? Então, isso é muito importante também. Na sequência do seu baralho cigano, nós temos o livro e a raposa, tá? O livro é o aprendizado, é a energia de troca, e a raposa é a observação, isso mostra aqui pro seu lado gente prestando atenção em você, tá? Saiba. Então, principalmente pra quem tá solteiro, solteira aí, você que tá querendo viver coisas novas, a energia do navio traz a sua vida indo pra novos rumos, onde as coisas funcionam muito bem no sol, onde no livro você tá com a oportunidade de conhecer alguém que tem uma energia de troca muito boa com você, uma pessoa pessoa com quem você vai poder ter a sensação de que tá crescendo na vida, sabe? Por quê? Você sabe o que você pode oferecer, e o livro fala de alguém que também tem coisas boas a oferecer, também tem bagagem importante pra trocar, um aprender com o outro, e é assim que é satisfatório pra ambos, essa energia tá aqui. E a raposa é aquilo que pode ser o stalker, gente aí de olho em você, então você pode ter um admirador e não sabe, abre o olho, abre o olho, né? De repente você passou na rua e tinha gente ali, hum, né? Ou aquela pessoa que ela foi e te deu uma cantada e você nem sacou, porque você tava com a cabeça no beóco, e aí passou, aí o outro ficou lá, caramba, me lasquei, né? Fui dar uma investida ali e a pessoa nem ligou pra mim e poderia ser uma coisa legal pra você, então começa, ó, sabe o que é muito legal pra você agora que tá na sorteirice aí? É assim, a vida coloca a gente num modo muito automático, né? As preocupações, o trabalho, as contas, o chefe, e a gente vai perdendo aquele lado mais humano, mais romântico, isso bloqueia a nossa intuição, atrapalha a nossa percepção, isso faz com que coisas sutis, boas pra nós acabem passando batido, então cuidado, tá? Conecta aí mais dessa energia romântica pra viver, sabe? Ah não, porque eu já fui assim porque eu me lasquei, porque eu já fui uma pessoa romântica e aí, ó, eu, né? Aqui, a mão não tá fechada aqui porque tá segurando as cartas, mas você entendeu, né? Eu, ó, né? Quando eu quis ser romântico, então agora eu não sou não, agora eu sou cascuda aqui na vida, porque não vou mais dar chances pra me lascar. Não faz isso, não faz isso. Quem agiu mal com você, problema do outro não é seu, você sabe de si, você sabe da sua essência, você sabe do amor que você tem aí, porque você é uma pessoa conectada com a centelha divina, então não deixe os outros que de repente agiram mal com você te secarem também por dentro, sabe? Continua sendo a pessoa que você é, não perca a sua essência e perceba os movimentos da vida, tá? Seja pra pessoas solteiras, seja pra pessoas num relacionamento, seja pra você querendo voltar com alguém, isso é pra todo mundo aqui, tá? E essas cartas pra pessoas distantes, pessoas afastadas, mostram o quê? A raposa é o ser de luz aí, de zóio, tá? Aqui ó, em você também. Ah, será que a pessoa desistiu? Já vimos que não, tem cavaleiro na jogada, no tarô, né? E a raposa é quem tá de olho, de repente percebendo uma oportunidade e o livro mostra quem aprendeu com os próprios erros aqui, né? Então, aquela pessoa que não agiu muito legal com você, sabe agora, né? O rumo no qual a vida está e que foi gerado por atitudes equivocadas, tem aprendizado na jogada. A raposa mostra a pessoa que tá esperta com isso pra não repetir erros. Então, nós temos aqui o baralho cigano trazendo a informação de alguém que quer uma nova chance com você. Isso tá no tarô. Conectou a lembrança, lembra que eu falei? Poxa, você tá vivendo dias aí onde tá mais forte, isso? Parece que a pessoa tá ao seu lado, aí você olha, não tem ninguém, mas nossa, a energia parecia que a pessoa tava aqui, é isso. É vocês dois sintonizados, tá? Então, o baralho cigano tá confirmando o que o tarô trouxe de nova chance. De nova chance, conectou na lembrança, mas não é a lembrança pra lembrar do que foi bom, mas que pena, passou. Não é a lembrança que conecta e gera a vontade de viver mais na estrela e com novas perspectivas no três de paus. Tá? O que mais no baralho cigano? E a raposa, então, é quem tá de olho aí, né? Depois, a gente tá vendo aqui a serpente e os caminhos. A serpente veio pertinho do livro. Então, a serpente representa as atitudes negativas de alguém que sabe que teve isso agora, né? E aprendeu exatamente com isso. Sabe o quanto isso prejudicou os caminhos. A carta dos caminhos que tá aqui ao lado, né? Então, nós temos uma mudança de postura aqui? Temos. O baralho cigano tá mostrando isso. A raposa é a pessoa que tá esperta com a situação, sabe que errou agora e sentiu o impacto das coisas, né? É o caminho que fechou e a pessoa quer reabrir com você. tá aqui, né? Colocando tudo em outros rumos, esclarecendo situações, né? Poxa, sabe aquela coisa que você desconfiava de mim? Então, vamos lá, eu admito, realmente eu fiz aquilo, realmente eu pisei na bola, eu me arrependo, eu queria que você me desculpasse, por quê? Pra mim, importa o que nós podemos viver juntos. Então, a gente tá diante dessa energia, tá? De quem pode, então, vir se retratar com você. Você que tem aí as suas mágoas, como a gente tava conversando aqui no Tarot, né? Não dá pra se apegar muito a isso, mas a gente também não pode desconsiderar o que te gerou, de repente, essa mágoa. Só você sabe o quanto doeu, afinal de contas, né? E a justiça, ela é força de reparação também, é aquilo que realmente passa a ser mais justo pra nós, então tem essa vibração, tá? A gente tem muito aqui de uma força pra você, nos seus caminhos afetivos, que é a coisa de conseguir lavar a alma. Poxa, aquilo pesava tanto, aquele erro que a pessoa cometeu, o fato de não reconhecer e de faltar um perdão naquela coisa ali, isso fez tanto mal, seria tão bom se a gente conseguisse transmutar isso e passar por cima e ainda perceber que pode funcionar, que o sentimento não se perdeu, é disso que a gente tá falando. É disso, tá? E pra você, solteira, solteiro, então você não pode realmente perder a sua essência, como eu tava falando, você cria a casca porque tal pessoa já te decepcionou, te magoou, então agora também não me envolvo, não quero saber, me fechei na minha bolha, não faça isso com você, tá? Preserve a sua essência. Baralho cigano fechando, na carta da mulher e do jardim, a mulher que te representa, então mostra quem você mentalizou aí, pensando muito em você, você é muito presente nos pensamentos da pessoa amada e a carta do jardim é querer criar situações a dois, é a energia que favorece encontro, é um jardim que tá aqui agora aberto na sua vida pra que novas sementes sejam lançadas e novos frutos colhidos, tá? Então assim, momento fértil pra vida amorosa, pra oportunidades a dois, pra recomeçar, pra conhecer gente diferente, a gente tem essas vibrações aqui, tá? Como dicas pra gente conseguir conectar melhor tudo isso, realmente, sair do papel de quem fica julgando, cuidado com a entrega emocional desmedida, tá? E como ficar guardando muito das mágoas, aprender a soltar peso, a ficar mais leve porque assim você se cuida também energeticamente, você fica legal e aí você estando bem, né? Com a sua aura em dia, você tem mais chance de criar ou fortalecer as suas conexões afetivas também, tá? Essa foi, então, a leitura. Falamos sobre amor, falamos sobre o que vem por aí, tá? Essa carta do jardim fechando no baralho cigano, mostra encontro, procura no cavaleiro, movimentação, encontro entre você e alguém que pode ser muito especial. Então, as coisas estão abertas pra você no amor, tá? Receba, então, essa energia, que é o mantra que eu te dei lá no comecinho, né? Eu atraio o amor, e recebo agora. Então, se você participou, você fortaleceu essa conexão. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto pelo canal, muita gratidão pela sua presença em mais um momento nosso aqui. Beijos, abraços, segue no Instagram, arroba alunação esoterismo também, pra ficar mais por dentro das atividades, beleza? Então, até a próxima.